Estamos de volta com o segundo bloco do Alerj Debate de hoje, falando sobre trabalho escravo com a juíza do trabalho, Daniela Miller, e com o deputado estadual, professor Josemar. Doutora Daniela, a gente estava falando aqui da questão do diferenciação do trabalho escravo na área rural e na área urbana. Você estava passando para a gente mais ou menos um panorama do nosso estado. Você acha que o Rio, o capital, como porta de entrada de muitos outros países, ele também é uma porta de entrada para o tráfico humano, o turismo sexual? Se você puder falar a respeito dessa parte, por favor. Sim, infelizmente isso é um aspecto também envolvido no trabalho análogo ao escravo, que ainda carrega uma carga grande de preconceito, de estigma social, mas que é um fato e que a gente precisa proteger nossos jovens de uma forma geral, porque atingem meninas e meninos também, de turistas que vêm atrás desse tipo de exploração predatória. Nós temos alguns relatos de também imigrantes internos acabam vindo para o Rio de Janeiro em busca de acolhimento, muitos jovens que, às vezes, no seu local de origem têm uma violência muito forte, uma perseguição, por conta até da sua orientação sexual, enfim, de questões ligadas ao seu comportamento, e acabam caindo na mão dessas redes. O caso que no Rio de Janeiro tem algum estudo, que é a questão das travestis, desculpe, a gente acaba incorrendo nesses equívocos das travestis, que muitas vezes em busca da modificação corporal, que é um sonho dessas pessoas, elas se veem entrando nessa rede de exploração por dívida também, porque esses procedimentos custam caro. E também, muitas vezes, o Rio de Janeiro não só recebe esse turismo predatório, como também acaba fornecendo, o Rio de Janeiro acaba exportando, o nome é feio, mas acaba acontecendo essas pessoas em busca de reconhecimento, de uma vida melhor, e trabalhadores e trabalhadoras sexuais também acabam entrando e sendo levados para fora do país, ficam em condição irregular e se veem explorados de uma forma também predatória e terrível, alguns menores de idade, nesse turismo sexual. Então, esse também é outro aspecto que está bem ligado aqui à nossa cidade, ligado também à questão dos eventos, mas da imagem que acaba tendo do Rio de Janeiro de uma cidade que seria fácil, né? E a gente depende, realmente, que as nossas autoridades fiquem atentas e criem mecanismos para coibir esse tipo de exploração sexual. É, deputado, eu ia perguntar justamente isso. De que forma o poder público pode ajudar a minimizar essa situação e trabalhar nesse sentido do turismo sexual, né? Primeiro é entender a prática, no caso, o poder público como um todo, a sociedade como um todo, criar leis que venham a inibir esse tipo de prática constante, criar sistemas de inteligência que atue sobre os diversos focos, né? É fundamental a gente entender, por exemplo, no turismo sexual, entender quais são as relações, os pontos e os locais onde estão a prática que está sendo desfundida. Não só no turismo sexual, acho que todas as outras práticas análogas da escravidão, você tem essa necessidade de identificar. E, em paralelo a isso, o poder público também tem o papel que ajuda muito, que é o de conscientização da sociedade. Porque se você não conscientiza a sociedade, aquele que poderia fazer a denúncia não faz, e o trabalhador, que é vítima da própria exploração, também não busca se libertar, né? Porque uma das questões que mais mantém o trabalho análogo à escravidão é a própria alienação do trabalhador, da sua função enquanto o trabalhador escravizado. Então, essas são as funções que eu acho que o poder público tem que ter, em certa medida. E precisa-se muito também de seriedade, né? Seriedade e coerência. Quando eu falo coerência, coerência temporal. As medidas têm que ser, os programas, as medidas têm que ser construídas cotidianamente, né? De forma a ter uma ação que seja uma ação de Estado institucional e não ações de governo, ou ações politicamente individuais ou de agentes políticos, mas sim de um Estado brasileiro que tenha no seu foco um combate a essa forma de exploração. Deputado, enquanto professor também, né? Integrante aí de movimentos em prol da educação popular, o senhor acha que essa conscientização popular, ela perpassa pela educação? Você acha que o ideal é trabalhar isso nas salas de aula, promover aí esse trabalho, essa dinâmica com as nossas crianças, que é o futuro do Brasil, para quem sabe, lá na frente a escravidão talvez deixe de existir? Sim, eu acho que é fundamental a gente trabalhar nas escolas e também na sociedade, né? Porque existe uma educação que é formal e uma educação que é informal. A educação informal, ela ajuda também no processo. Que aí são campanhas educativas que podem ser feitas pelo poder público, pelos diversos agentes públicos. E a escola também ter isso dentro do seu currículo. O currículo escolar tem que levar essas questões, tem que ter debates transversais, seja em escola, seja em universidade, seja nos cursos de formação de professores, porque hoje o curso de formação de professores é fundamental para formar novos professores que vão atuar lá na ponta, porque não parece, não. Mas a escola é uma das instituições mais perto da periferia. Lá na periferia, as pessoas não conhecem muitas instituições e o Estado não chega nas suas diversas pontas. Então, esse trabalho com educação e com conscientização, ele é fundamental. É, doutora Daniela, falando e também levar informação, você tem um livro que você escreveu que trata da questão judicial da escravidão contemporânea. E eu queria que você falasse para a gente que análise que faz esse seu livro. Obrigada pela pergunta, oportunidade de expor um pouquinho essa pesquisa. A pesquisa foi feita porque o deputado professor José Mar já comentou da mudança da lei que a gente teve em 2003 e a intenção do artigo 149. Então, o trabalho escravo contemporâneo é previsto no Código Penal, embora ele tenha repercussões na área trabalhista. Na Justiça do Trabalho, a gente condena as empresas que são flagradas com essa prática a indenizar, a anotar a carteira, porque muitas vezes o vínculo não está sequer registrado, apagar, fazer os recolhimentos, que são essenciais para aquele trabalhador, indenizar o que aquela pessoa passou, porque além dos direitos trabalhistas, ela passou por uma situação decepcional ali, constrangimento e exploração e violência, tudo isso. E acontece que na área criminal, principalmente, a gente não tem uma eficácia dessa norma, dessa lei, como a gente gostaria. Aliás, o retrato que a gente vive hoje em dia é um pouco reflexo disso. Ou seja, é muito difícil na área criminal alguém ser condenado, mesmo preso, por conta de ser flagrado praticando esse crime. Na área trabalhista, é mais frequente que tem essa condenação, mas, infelizmente, também ainda tem muita disputa, muita discussão dos casos que seriam característicos. Por mais que a lei tenha se preocupado em ser bem clara e descrever exatamente as situações, a gente não pode negar o peso do passado que a gente tem aqui no Brasil. Dessa questão é uma questão realmente muito sensível para a gente, que é o trabalho escravo, a escravidão na nossa história, e não só na nossa história como um todo, mas na nossa história do trabalho mesmo. A gente tem que entender que, nas relações de trabalho, a gente tem os resquícios. Era muito comum, era muito aceitável que as pessoas sofressem tudo isso que a gente está falando aqui, condições degradantes. A gente pode ver pelas imagens, a roupa era sempre uma roupa rota, a alimentação não era certamente a melhor, o período de descanso. Vários aspectos que a gente analisa, que a gente está conversando aqui, a gente pode ver como um resquício do que a gente tinha na época do cativeiro mesmo, e que a gente ainda não conseguiu superar. Muitas pessoas ainda justificam o trabalho escravo. Queria que você desse a sua opinião de como mudar esse cenário. E, para mim, a tristeza, muitas pessoas de dentro do judiciário, até tem uma reportagem interessante do Intercept, foi pouco tempo, falando disso, de argumentos em que algumas sentenças descaracterizam, e argumentos não jurídicos, mas assim, essas pessoas estão acostumadas, de onde elas vêm, a realidade é até pior. A gente precisa lembrar que o trabalho seria um caminho para elas superarem essa situação, e não para elas se manterem nessa situação vulnerável, ou de miséria, né? A gente precisa estabelecer no Brasil, e eu acredito que esse é o nosso maior desafio, o trabalho como um meio de vida, né? E não como um meio de morte, adoecimento, e essa tragédia que a gente vê. Realmente tem um caminho de uma vida digna, minimamente satisfatória. Bom, então, tudo isso é para dizer que o livro é tentando compreender um pouco essa dificuldade, esses aspectos culturais, né? Que perpassam até o perfil das juízas e juízes no nosso país, que é extremamente elitizado, extremamente branqueado, ele é muito marcante, né? São as pessoas que chegam na magistratura, elas são oriundas da classe mais alta, não só em poder aquisitivo, mas até cultural, um acesso, né? Patrimônio, tudo isso. É um aspecto muito elitista, e também só de uma parcela da sociedade, que se a gente parar para pensar, não é a parcela que carrega as piores vivências, as piores lembranças dessa história. Pelo contrário, é quem teve até o benefício desse sistema todo. Então, eu acredito que isso tudo acaba influenciando o nosso desafio. A gente precisa enfrentar essas dificuldades, eu tenho muita esperança, porque acho que ao lado dessas dificuldades, a gente também tem muito potencial, né? Enquanto sociedade, enquanto nação, no mínimo, a gente enfrenta esses desafios. Então, o livro, ele tenta compreender um pouco isso, essa batalha dentro do judiciário, para que essas normas tenham cada vez mais eficácia e que essas práticas sejam cada vez mais combatidas e desestimuladas, porque na vida concreta das pessoas, é muito sofrimento, são pessoas que morrem, que desaparecem em busca de um trabalho, que sofrem traumas e até lesões físicas muito sérias, né? Então, não sei se eu respondi essa pergunta, mas essa aqui seria a intenção da pesquisa. Sim, sim. E esse olhar, acho que ultrapassado de muitos juízes e juízas, como você citou, eles podem afetar a jurisprudência também. Então, às vezes, a lei caminha, avança, mas a jurisprudência não, né? O que você pudesse falar a respeito disso? E o que você acha que seria um caminho para a gente melhorar nessa questão? Exatamente. Esse é um aspecto muito importante. A lei, às vezes, a gente vê como o final, né? Resolvemos o problema. Então, a lei que o deputado, o professor José Marta propondo, é importantíssima, é fundamental, mas ela é só uma etapa dessa... Uma etapa importantíssima, mas é importante que a gente veja como uma etapa, né? E que a gente precisa enfrentar. A gente também precisa enfrentar muitas práticas sociais arraigadas. Como eu falei, a gente tem na nossa sociedade uma cultura que aceita que uma certa parcela da população, principalmente a que está identificada aos antigos escravizados, né? Então, as pessoas identificadas como negros, os nordestinos, tantas outras pessoas, a gente naturaliza que elas sejam hiperexploradas. Então, isso também é uma questão que a gente precisa combater dentro do judiciário. O judiciário, ele não está imune aos preconceitos, né? Então, o que eu acredito que é muito importante? Essas parcerias, esse diálogo, como a gente está fazendo aqui hoje, com o legislativo estadual, é importantíssimo. A formação continuada de juízes e juízes, um diálogo com o judiciário estadual, né? Muitas vezes é um judiciário que não trata muito dessa questão. Ele está na esfera federal porque o crime é na justiça federal comum e a questão trabalhista na justiça federal que também, desculpa, na justiça do trabalho que também é federal. Então, talvez um diálogo maior com a justiça estadual para que a gente possa, de fato, entregar para a nossa população uma atuação firme contra essas práticas. Deputado, a gente sabe que a lei é só um início, né? Como a gente estava comentando aqui, mas já é um avanço. E esse ano, em Brasília, o número de projetos apresentados tratando dessa questão da escravidão contemporânea, ele já ultrapassou de uma década. Então, eu queria que você falasse para a gente o que se deve, na sua opinião, esse aumento expressivo já de projetos para tratar dessa questão importante. Primeiro, é a exposição do tema. O caso da vinícola do Rio Grande do Sul, ele, ao mesmo tempo que é uma causa, é também uma consequência. À medida que você tem mais fiscalizações, mais denúncias irão aparecer. À medida que a sociedade vai se conscientizando de que o trabalho escravo não tem que existir e assim não naturaliza, mais denúncias irão aparecer, mais leis, mais debates irão acontecer. Então, existe uma necessidade, que aí você até colocou muito bem sobre a questão da jurisprudência, que é o da necessidade da cultura da lei. A lei, ela se apresenta, a sociedade se conscientiza e a cultura da lei se torna algo concreto e real. Então, essas são as consequências que nós temos aqui para esse debate, que é um debate fundamental. porque nós não vamos mudar a sociedade se nós não mudarmos a concepção das relações sociais que temos naquela determinada sociedade. As contradições estão aí expostas, são contradições institucionais. As pessoas que vivem o trabalho análogo à escravidão, elas nem sequer denunciam, porque muitas das vezes não têm consciência daquilo. E aquele que está do lado também não tem. Então, é preciso que a gente tenha todo um arcabouço que encare de frente. Encare de frente. E quando nós falamos de trabalho escravo dentro de núcleos urbanos, a situação é muito mais grave no nosso país. Porque se nós falamos que cidades como a nossa, como a do Rio de Janeiro, como a cidade da região metropolitana, que envolve turismo sexual, que envolve trabalho de exploração pelo comércio, pela construção civil, pelo comércio, no comércio de trabalho que usa, inclusive, imigrantes. Quando nós falamos disso, nós estamos falando o seguinte, se no núcleo é onde a informação circula com maior presença, tem essas práticas, no interior, no interior, seja ele dos estados, seja também dentro das áreas mais ligadas às florestas, você vai ter uma prática muito mais dura e muito mais ativa. Então, é preciso que a gente fortaleça os mecanismos de aprovação, de celeridade em projetos de lei que sejam fundamentais como o nosso, mas também que fortaleça o Ministério Público do Trabalho nas diversas pontas de norte a sul do país. Porque se a gente não fortalece esses mecanismos de fiscalização e também de formulação como o nosso e de campanhas que a gente possa construir na sociedade, a gente não cria a cultura da lei e se não cria a cultura da lei, a gente não combate a prática na sua plenitude. Porque é aquela velha coisa, o Brasil nasce enquanto país do trabalho escravo. A prática que forjou o país no capitalismo comercial foi o trabalho escravo. E não viveu um, dois, três anos. Viveu 356 anos desde a chegada dos portugueses aqui. Há menos de uma semana, completamos 523 anos da chegada dos portugueses. E nisso, nós temos aqui o seguinte, dos 523 anos que o Brasil tem desde a chegada dos portugueses, 356 foram de escravidão formal. Formal. Nós não estamos falando nem da escravidão informal, que é ilegal, como é que nós estamos discutindo. Então, a cabeça do nosso país é uma cabeça escravocrata. Os olhares, a forma como se constrói é escravocrata. Até pouco tempo, não muito tempo, nós tínhamos uma legislação diferenciada em relação às empregadas domésticas. que é reflexo do processo escravocrata. Ou seja, você tinha uma... A sociedade queria uma escrava de ganho dentro de casa. E essa prática vem avançando e nós vemos superando. Então, é fundamental que a gente avance com o fortalecimento das instituições, com o fortalecimento da capacidade de reflexão e com campanhas que venham a conscientizar a população para criar uma cultura de paz, de não exploração e de direitos humanos. Deputado, como que a gente faz para aumentar, na sua opinião, melhorar a fiscalização e aumentar a efetividade da fiscalização do trabalho? Primeiro, nós temos que criar programas, aí é mais da parte do Poder Executivo, a gente aqui pode ajudar, o Judiciário também, mas é criar programas que vão para combater o trabalho infantil, combater o trabalho, nas suas diversas formas, o trabalho escravo e análogos à escravidão, criar uma ampla campanha na sociedade, divulgar a reflexão das práticas. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Se nós fizermos isso, nós vamos avançar muito, porque eu sou muito otimista. Há 135 anos atrás, os meus viviam dentro de um cadiveiro. Há 30 anos atrás, as piadas que eram feitas eram traçadas, piadas para discriminar o povo negro e os diversos setores oprimidos da sociedade. Hoje, nós já avançamos muito. E temos muito o que avançar. Eu acho que nós podemos chegar para avançar ainda mais, para que a gente tenha uma sociedade que os valores sociais e humanos estejam acima do lucro. Porque, como bem colocou a doutora Daniela Miller, que cada palavra que ela abre é uma aula, que ela dá aqui para a gente, de um fruto do conhecimento, e com uma humildade peculiar, que também é surpreendente pela função e o cargo que ela ocupa. Mas, assim, é importante que a gente tenha condições de avançar nisso. Nós não vamos avançar se nós não dermos condições para as pessoas se libertarem. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso papel que fica aqui nesse debate, que temos que, inclusive, reproduzir esse debate. Nós temos que fazer esses debates aqui, eu fico aqui à disposição, doutora Daniela e a TV Alerje, né, Flávia, para fazer esse debate outras vezes aqui na TV Alerje, mas também em cursos de pedagogia, em cursos relacionados à geografia, em cursos do próprio direito, porque é fundamental que nos cursos de direito a gente venha aumentar a formação dos futuros juízes que nós teremos. Então, é fundamental que a gente amplifique essa discussão. É, e para amplificar essa discussão também, o número de denúncias, que eu acho que já é um avanço, vem crescendo nos últimos anos, né, o número de denúncias de trabalho escravo. Eu queria que a doutora Daniela falasse para a gente como denunciar, né, para a população ou o trabalhador, que às vezes ainda desconhece que pode fazer essa denúncia, ele mesmo. Como que a pessoa pode denunciar? Quais são os canais existentes para que quem nos acompanha aqui pela TV Alerje também possa ficar sabendo? É, primeiro agradecer a gentileza do deputado, fico muito feliz. É, assim, os canais mais fáceis, né, são, eu não sei assim de cabeça, mas tem um número gratuito do Ministério Público do Trabalho, também tem um número de denúncia diretamente para fiscalização, que são os auditores fiscais do trabalho, através do próprio sindicato, que muitas vezes a trabalhadora ou a trabalhadora tem acesso, tem comissões pastorais também que encaminham esse tipo de denúncia, os conselhos de assistência social, CREA e CREA, 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 desculpa, também tem pessoas capacitadas, habilitadas, que pelo menos vão poder ajudar, e se a pessoa estiver, dependendo da sua urgência, mesmo a autoridade policial, não são, a Polícia Rodoviária Federal, ela já tem um treinamento específico, porque como ela lida, né, com essa situação de transporte de trabalhadores, mas mesmo a Polícia Civil e a Polícia Federal, elas têm mecanismos para pelo menos encaminhar, né, a pessoa para poder formalizar, né, a sua denúncia e encaminhar essas questões que realmente são importantíssimas para a gente consolidar, né, essa luta contra o trabalho escravo, embora a gente saiba da crise econômica, da necessidade das pessoas, acho que outra questão também da denúncia é que muitas vezes a pessoa se sente culpada por aquela situação, como se ela não tivesse prestado atenção, ou se ela não tivesse sido boba, né, e acho que é importante superar esse sentimento e buscar ajuda, porque muitas vezes o que acontece é que a rede de exploração usa dificuldade para levar aquele trabalhador e trabalhadora a se ver envolvido, né, na situação de trabalho irregular. Infelizmente, o nosso tempo, ele está chegando ao fim, mas eu vou deixar... E o que tem mais no canal? A Alerj. Nós temos aqui na Alerj também... Eu ia falar, deputado, tem o Alô Alerj, né, eu queria que se você falasse que quem quiser denunciar também a Alerj é um canal, né, a gente tem o Alô Alerj, e no seu mandato, deputado da comissão, também a população pode entrar em contato para denunciar? Pode, pode, pode. Temos o 0800 28 20802, que é o nosso... É o telefone da comissão, é o 0800 aqui também da nossa comissão. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês, mas infelizmente o nosso tempo, o nosso programa chegou ao fim. E se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima! Música Tchau, 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 tchau!